RKA4JL – Olá, bem-vindos a mais uma aula da Cana Carambe Brasil. Nesta aula, iremos falar sobre a rotação do nosso planeta Terra. O nosso grande objetivo com isso é associar e entender como esse movimento terrestre afeta na nossa percepção do dia e da noite. Para começar, precisamos entender que o nosso planeta Terra está continuamente se deslocando no espaço. E entre os vários movimentos realizados, os principais são o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas, para esta aula, vamos focar em apenas um deles, que vai ser o movimento de rotação. Bom, rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, indo do oeste para o leste. Então, vamos representar aqui a nossa Terra? Esse é o eixo dela. Lembrando que o eixo dela não é reto, ele é inclinado. E ela vai girar, então, do oeste para o leste. Então, esse é o sentido da rotação. Essa rotação vai ter uma duração total de 24 horas. e é essa rotação que vai gerar a alternância entre o que conhecemos como dia e noite. A palavra dia pode causar muita confusão em alguns momentos, pois ela pode ser utilizada para expressar tanto um período de 24 horas, que é o período total de uma rotação completa da Terra, ou ela pode também significar o período claro do dia, o período que vemos o Sol lá no horizonte. isso causava tanta confusão que os gregos, há muito tempo atrás, inventaram uma palavra para esse período de 24 horas. eles chamavam esse período de niquitemero, porque assim não ocorreriam mais essas confusões todas. Agora que já entendemos o conceito de rotação, que é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, vamos entender como isso vai influenciar no dia e noite. Para isso, eu vou fazer um esqueminha que vai ficar bem mais fácil de entender. Bom, então, para começar, aqui nós temos o nosso planeta Terra. E, logo aqui, nós vamos ter o nosso Sol. O Sol, ele vai estar sempre mandando luz para o planeta. Então, essa parte do planeta vai estar sempre iluminada. pela luz do Sol. Quanto à outra, já vai estar escura, pois ela não vai ser iluminada por nenhum astro. Então, dizemos que essa parte é noite, enquanto a parte iluminada pelo Sol vai ser dia. Mas, após o movimento de rotação terrestre acontecer, as coisas vão mudar um pouquinho. Bom, a Terra ainda vai estar aqui, e o Sol ainda vai estar aqui, porque o Sol não se mexe. Quem faz os movimentos é a Terra. Então, ele vai continuar mandando luz, e essa face vai continuar iluminada, enquanto a outra vai continuar sem luz. Só que, o que aconteceu? Durante a rotação, a parte que era noite virou dia. e a parte que era dia virou noite. Então, antes, a parte que estava sendo iluminada pelo Sol virou a parte que não está mais sendo iluminada. E a parte que não era iluminada passou a ser a parte iluminada. E é assim que o movimento de rotação funciona. É muito importante entender que, caso esse movimento de rotação não existisse, nós não teríamos a percepção de dia nem de noite, pois somente um lado da Terra receberia constante iluminação do Sol. A face voltada para o Sol seria sempre quente e de altas temperaturas. Da mesma forma que a parte escura seria sempre fria e com baixas temperaturas. Então, a rotação é essencial para a existência de todas as formas de vida terrestre. Bom, então, vamos só recapitular o que a gente aprendeu nessa aula. Nós aprendemos hoje, então, que rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E aprendemos que esse movimento demora 24 horas. Esse movimento também vai originar o dia e a noite, pois a face que não está iluminada é a noite, e a face que é iluminada é o dia. Bom, espero que com essa aula tenha ficado bem claro o que é rotação e como ela influencia no dia e na noite. Espero que tenha entendido e a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Tchau!